Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, então já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Link tá na descrição. E mano, hoje a gente tá... Vocês já leram aqui, né mano? Vocês já leram, mas enfim. Vocês leram o título, mas eu ainda não abri, mano. Eu só tirei o negócio aqui, eu recebi isso aqui da Roxy na data de hoje, mano. De hoje, eu já meio que tenho uma noção do que que é, porque o Alex me falou, mas eu não tenho noção de tudo que vem aqui. Eu sei que eu vou receber o novo Roxy Pro, eu ia falar S de Tubes, não. Headshot! Headshot está aqui, a versão Pro. Vamos abrir, mano. Olha só, eu não sei, vocês vão ver primeiro que eu, olha só. Espero que eu não derrube e não quebre nada. Mano, eu adoro... Obrigado, Roxy, eu precisava muito de papel. O bom é que vem muito bem balado. Ponto positivo, 100 pontos para a Grifinória. Enfim, mano, e vem isso aqui. Nossa Senhora, gente. Na moralzinha, eu não tinha essa. Eu quero a preta, mano. A nota aí, a próxima, é a preta. Mano, que coisa linda. Boqueteleira vermelha da Roxy, mano. Essa eu não tinha ainda, na moral, que coisa linda. Logo a gente já vai estrear ela aqui, né mano? A gente recebeu o novo Omega Weeper Bauer Hawks Bro Red Shot. Cara, que coisa linda demais. Sem açúcar, alta carga de estimulantes e até 60 doses. Tem 300 gramas. Mano, quem quiser ler aí, mano, só pausar, tá? Olha aqui, ó, pera aí. Quem quiser ler, mano, eu não... Ó, eu não vou ficar pausando aqui, mas lindo demais, gente. Lindo demais. Meu Deus, Hawks. Meu Deus, na moral. E ainda veio... Eu vou ter que juntar depois, tá? Mas, enfim, eu vou cortar. Galera, veio uma cartinha ali. Mano, eu amo receber carta ainda. Mas tem meu nome, gente. Olha aqui, ó. Tem ali, ó. Hi, Rafa Nunes, mano. Você é louco. Vou ler pra vocês aqui uma carta emocionante. Pra quem não quiser ver tudo, porque eu vou fazer o Rocks, tá, gente? Quem quiser saber como é que é a minha opinião, sincera. A gente é parceiro? É. Mas não vou deixar de falar, tipo, se eu gostei, se eu não gostei, se não é meu favorito. Eu vou provar. Então fica até o final do vídeo e vai ter cupom de desconto. Se tu é muito apressado, vai na descrição que tá lá. Mas fica aqui que eu vou provar. Primeiro eu vou ler minha cartinha linda de amor da Rocks. Hi, Rafa Nunes. Estamos muito felizes em saber que você tem em suas mãos um pote do novo sabor Rocks Pro Red Shot, do revolucionário energético Rocks Energy. Você está recebendo nessa caixa bebida energética mais inusitada que já surgiu. Rocks Energy contém sabores deliciosos e uma combinação de ingredientes que equipa... Nossa senhora, eu tô analfabeto. Que equipara os energéticos em lata a games de 8 bits. Veja a seguir a porrada de energia que você vai experimentar nessa fórmula diferenciada. Cada dose de Rocks Pro contém o dobro de energia da versão padrão de Rocks Energy. Uma nova fórmula com um novo sabor Red Shot. Uma combinação precisa, refrescante de morango com cereja. Oh my God, gente. Já tô sentindo aqui a refresc... Eu já tô ligado, eu nem tomei, mano. Enfim, cada dose diluída em 300ml de água contém uma carga de combustível completa para recarregar suas energias de uma forma segura e saudável. Aí tá ali, ó. Rocks Pro rende até 60 doses. Veja, adultos em geral, tomar de 1 a 2 escopos de 5 gramas antes da partida. E um pote rende até 60. Esperamos que você curta essa experiência com o novo sabor. Let's Rocks! Mano, demais Rocks. Obrigado, Léo, Alex. Aí, ó. Vocês são demais, mano. Vocês são assim, ó. Os anjos da guarda, mano. Eu sei que eu encho o saco de vocês, mas vocês são demais, mano. Eu tenho consideração pela Rocks. É uma coisa que eu gosto, gente. Antes de falar, ah, o cara só tá fazendo propaganda porque tá ganhando. Gente, eu só faço propaganda do que eu gosto, das marcas que eu acredito e das marcas principalmente que acreditam em mim, mano. Então, eu amo, eu tomo praticamente todos os dias Rocks. Enfim, sem mais enrolação, né. Se tudo chegou até aqui, parabéns. O cupom de desconto vai estar aparecendo aqui é Rafa Nunes. 15% de desconto nas suas compras, mano. Assim, ó. É muito bom. Rafa Nunes tá aparecendo aqui. Apareceu já. Link tá na descrição. E agora vem comigo. Vem provar essa delícia. Então, 1, 2, 3, cortou e bora lá. Pessoal, a gente já tá aqui com o nosso Rocks Energy bonitinho. Enfim, eu já botei água aqui, gente. É recomendado 300 a 400 ml. Eu gosto de tomar bastante mais diluído, mais fraquinho assim, né. Eu boto bastante água, beleza? Enfim, a gente vai estar abrindo aqui, ó. Mano, eu ainda não abri. Olha só. Coisa linda, mano. Rocks Pro. Vamos aqui, ó. Vem lacradinho pra vocês entenderem, tá? Não foi aberto antes, ó. A gente puxa aqui. Mano, o scope é verde, mano. Caraca, primeira vez. A gente tira aqui bonitamente. Olha o scopezinho. Pra quem não sabe, mano. Isso aqui é um scope. Peraí. Cara, isso aqui é um scope. Vem em todos. A gente vai usar um, esse aqui e meio. Vamos usar um e meio aqui, ó. Vocês já estão vendo aqui, ó. Bonitamente, ó. Vou usar aqui agora, ó. A gente vai fazer um shake. Eu vou usar um e meio, porque ali diz, né. Um scope e meio. Olha aqui, mais meio. Cara, o cheiro é sensacional, meu povo. O cheiro é sensacional. Vamos lá. Então, uma coisa. Eu achei esse scope um pouco grande. Talvez é porque, enfim. Eu não tenho a pegar direito. Tá, vamos lá. A gente bota isso aqui, bonitamente. A gente bota isso aqui também. E faz um shake. Shake, shake, mano. Isso aqui a gente bota pra cá, né. Vamos lá. Fecha bem. E mexe, mano. Dá uma mexida legal, tá ligado? Mexe. Mano, o cheiro é muito bom, gente. Vocês não têm noção de quão é bom esse cheiro aqui. Eu acho que deu. Vou mexer mais, só pra garantir. A gente mexe bem mesmo. Uau. Cansei, gente. Vamos lá. Vamos fazer o teste? Mas antes, eu vou cortar e vem comigo. Galera, a gente já tá aqui. Mexemos muito o nosso Rocks Pro Red Shot. Então, vamos fazer aquela coisa que é experimentar. Deixa eu abrir aqui a tampa, né, mano. Essas coqueteleiras são bem presas. Mano, a cor é meio roxinha, meio vermelha. Mas vamos lá. Caraca, mano. Gente. Tem gosto. Cara, muito bom. Pera aí. Mano, o gosto de cereja é muito forte. Eu tô tentando lembrar. Tem uma coisa que... Nossa senhora. Sabe aquela gelatina de cereja, mano? É o gosto. É igual. Gelatina de cereja. Mano, é muito bom. É exatamente o gostinho de gelatina de cereja. Cara. É muito bom, gente. Assim, ó. Não é... Ah, o Rafa tá falando... Cara, eu gostei mesmo. Nossa senhora. Eu gosto de gelatina de cereja, né? Desculpa. Mas, enfim. Eu senti muito mais a cereja do que o próprio morango. Até porque se eles focassem no morango, ia parecer o... O E-Rox Kids S de Tubes, né? Então, eu preferi realmente o gostinho de cereja. O que é muito bom. Bem geladinho ainda. Assim, ó. Mano. Olha só. Tá saindo. Não vai focar. Olha só. Chega a tá suando, mano. Tem um geladinho que tá essa água. Absurdo. A Roxy tá sempre se superando. Eu vou chorar já aqui na live. Mano, eu quero o sabor de chocolate pra tomar com leite, Roxy. Eu já dei, mano. Dark Knight. Mano. O sabor, assim. A embalagem toda... Toda destilizada, assim. Tipo um Batman fazendo assim. Daí o sabor de chocolate pra tomar com leite. Caraca, mano. Sucesso, Roxy. Vai por mim, Roxy. Bota aí. Faz uma coqueteleira com o meu nome. Coqueteleira especial, o Rafa Nunes. Ela toda preta. Aqui amarelo, meio dourado. Tipo like a Batman, tá ligado? Mano, já dei aí, ó, velho. Já dei o negócio. É só vocês fazerem. E é GG easy. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um review. Então, mano. Se me perguntarem, Rafa, é bom mesmo? Eu falaria que é muito bom e vale muito a pena. Como eu falei, é uma versão Pro com alta carga de estimulante. Enfim, sem açúcar, sem aquela... Vocês veem os meus outros unboxings que eu falei demais. Eu tenho até um vídeo respondendo perguntas, tá? Quem quiser cupom de desconto, arroba Rafa... Arroba não, né? Rafa Nunes. Tá aqui, ó. Rafa Nunes. Aparecido basicamente. 15% de desconto. E, mano, comenta aqui se tu comprou ou não. Se tu vai comprar, beleza? Então, era isso. Valeu, falouz e fui! Tchau, tchau.